Eu sou Toninho Colucci, presidente da APRESESP, prefeito de Diabela. Quero aproveitar a oportunidade para falar para todos os meus companheiros prefeitos de todas as cidades e instâncias que o YouTube é uma ferramenta importante para a gente divulgar as nossas cidades, fazer chegar imagens, eventos das nossas cidades até o consumidor, a população do Brasil.